Vou perguntar para vocês, isso aqui é saldo de leilão da Receita Federal, tá vendo? É uma peça de couro, com forro, tudo de camurça e tal. Esse aqui é um tipo de produto que a gente está vendendo lá no saldo de leilão. Você teria coragem de pagar R$ 8,00 numa peça dessa aqui? Porque é o preço que você vai pagar. Nós vamos fazer kits lá de tudo. Isso aqui é só uma amostra para você ver a qualidade do produto, tá bom? Mas eu vou ter roupa masculina, feminina, infantil, eletrodoméstico, cinto, bolsa, calça, vou ter de tudo, tá bom? Com relação às roupas, eu vou misturar roupa masculina, feminina, infantil, verão, inverno. E nós vamos fazer lotes para vocês, tá? Como é saldo da Receita Federal, elas são roupas novas, sem defeito, tá bom? E tem preço de banana e tem uma qualidade excepcional. Então, como que vai funcionar? A proposta é a seguinte, é 250 peças, você vai pagar R$ 10,00. Se você levar 500 peças, você vai pagar R$ 9,00. A partir de 1.000 peças, você vai pagar R$ 8,00. E essas 1.000 peças eu vou misturar tudo. Porque eu vou ter preço para você vender isso aqui no atacado, no varejo, do jeito que você quiser. Essas peças que eu vou te oferecer, se você vender de 50% a 100% no atacado, você vende brincando. E agora, no varejo, você pode trabalhar com 200 a 500% de lucro. Imagina uma peça dessa aqui, você pagando R$ 8,00. Você tem coragem? Então, procura o Ayrton, tá? O WhatsApp é 11971338335. Lembrando que para você ter acesso a esse preço, você vai ter que levar mil peças. E eu vou misturar roupa feminina, masculina, infantil. Você vai ter que levar de tudo, porque o preço está de banana.